Bom, oi, tudo bem? Bom dia, hoje é o nosso programa A musiquinha, tá? O conceito geral da coisa Funciona mais ou menos assim Todo mundo já faz aquela música Aquela música assim que é Se essa rua, se essa rua, fosse minha Eu mandava, eu mandava Escura, cara, é isso? Desculpa um toque de funk, professor Aí fica assim, né? Os ritratos, os acetatos são solúveis Os alcalinos e os amonos também estão Os flores, os prometos, os seus dedos São os tais que estão Mas não fica engraçado Porque fica legal, né? A gente faz aqui, né? Um funk Mas o funk também depende do rimo Não, mas isso é rimo É, fica assim, ó Os ritratos, os acetatos são solúveis Os alcalinos e os amonos da tensão Os flores, os prometos, os seus dedos Os alcalinos e os eats Os alcalinos e os amores Os alcalinos e os amores Os alcalinos e os amores Feito SKY Obrigado.